A mão que tira da terra o fruto do trabalho é a mesma que no passado montou uma barraca de lona para morar, entregue a própria sorte. Dona Lenir é uma das 16 famílias de assentados em São Marcos, no município de São Borja, fronteira oeste do Rio Grande do Sul. É bastante difícil você conviver morando debaixo de uma lona. Imagina, chove, é frio, quando é frio pinga muita água debaixo. Depois que vem do acampamento para o assentamento, você começa a construir, a gente começa a comprar as vacas, investir na terra, daí já melhora bastante, porque daí já vem a luz, daí melhora bastante. Na área de 18 hectares, ela cultiva frutas, verduras e coleta ovos caipiras que são vendidos toda semana na feira da cidade. Do pequeno rebanho de gado, tira 40 litros de leite por dia, comercializados por uma cooperativa. E é nesta época do ano que os veterinários do estado visitam a propriedade para aplicar nos animais a segunda dose da vacina contra a aftosa. É uma sanidade e nós estamos na fronteira oeste, né? O Uruguai fica uns 4, 5 quilômetros daqui. É uma assistência social disso aqui, que o governo faz e eu acho que é um serviço muito bem realizado. As pessoas que vieram de fora para o assentamento e nós tentamos ajudar eles. A gente pode ver aí que em poucos anos já se nota desenvolvimento. Os veterinários e técnicos integram as inspetorias veterinárias instaladas em 248 municípios. São elas que fornecem a guia de trânsito animal, o comprovante de vacinação da febre aftosa e a declaração de rebanho. Mas há muito tempo estavam em situação precária. Em São Borja, na região de fronteira, a inspetoria já funciona em novo endereço, com móveis e equipamentos modernos. Recebemos bastante computadores, notebook e todo o material de suporte para trabalho. Então hoje nós estamos desenfeiando um serviço 100% para o produtor, que realmente necessitava disso aí. Nos últimos anos, foram investidos 60 milhões de reais em melhorias e infraestrutura das inspetorias gaúchas. Dono de um rebanho de corte, seu severino foi à inspetoria pegar uma guia de trânsito para transportar 53 cabeças ao frigorífico. Saiu satisfeito com o atendimento. Bom, atende bem sim. Muito boa, melhorou bastante para nós o acesso, comunicação, agilidade no trabalho. Para nós ficou bem melhor. Em Santana do Livramento, uma nova sede foi montada e está pronta para entrar em operação. Aqui nós estamos num prédio, que é um salão, onde a gente está fazendo o layout desse local, onde a gente vai ter cinco guichês de atendimento com cadeiras novas, com computadores novos, com mesas novas. Uma facilidade melhor para atendimento ao público. Não fossem os médicos veterinários, Dona Lenir não teria visto seu rebanho crescer de forma saudável. Nem o seu ganho de assentada teria se multiplicado. Sem a ajuda deles, daí, né, ia ser bem mais ruim. Com a ajuda da veterinária, é muito bom. Garanto a qualidade do leite e a qualidade da carne também, né. Já garanto bem.